Oi, gente! Quem aí conhece a Lagoa da Pampulha? É um cartão postal de Belo Horizonte, um dos principais pontos turísticos. Quem vem passear aqui na capital mineira, com certeza tem que dar uma passadinha aqui. Não é à toa, o complexo arquitetônico daqui tem curvas que são verdadeiros ícones da modernidade. A Igrejinha de São Francisco, o Museu de Arte Moderna e a Casa do Baile, tem traços de Oscar Niemeyer, o projeto paisagístico de Bule Marx e a decoração de Portinari e Alfredo Seschiati. Não é pra qualquer um. Aqui é fácil de encontrar turista, né? Essas duas aqui são de Brasília, estão passeando conhecendo a Lagoa pela primeira vez. Isso. O que vocês estão achando? É tudo muito bonito, a arquitetura moderna, a paisagem. Algumas semelhanças com Brasília, né? Porque Oscar Niemeyer. É maravilhoso, eu adoro a Pampulha, é um espaço de paz, muito gostoso, faz bem. Além de ser linda, a Lagoa é também um espaço de convivência dos belo-horizontinos, de lazer, de prática de esportes. Frescor, sabe? Assim, nossa, que a gente é acostumada a ficar dedicado a um lugar fechado, então eu sinto bem. Saindo tá vendo que melhor do que ficar numa academia fechada e quieta ali, olhando só para a televisão e pronto. Eu prefiro ver. Aqui, para praticar esporte, é bom, gente? Bom, tirando o calor e o cheiro, né? Pois é. Isso aí é que mata a gente aqui, é a Caatinga, quando está muito quente. Aqui, principalmente, aqui é um lugar que mais cheira mal. Porque o vento aqui tem um esquema de trazer a sujeira e ela vai ancorando ali, né? Gente, vamos chegar aqui perto para vocês verem esse ponto da Lagoa aqui, como é que está crítico. Que coisa horrível. Olha só a imundície. Tanto de lixo aqui pertinho da gente. Coisa horrorosa, que descaso. É muito triste, né? De ver essa cena aqui. A gente deu uma olhada e viu que estava bem suja, até porque é bastante triste com isso. É uma paisagem maravilhosa, mas está usando de muita melhoreza. Tem muito lixo na água e prejudica as aves, os peixes. É um lugar maravilhoso para estar suja, assim, né? Mais cuidado, né? Uma coisa que é de Belo Horizonte, que é um patrimônio da humanidade. E aí, a pergunta principal que a gente faz. Como é que um lugar tão bonito e tão importante, historicamente, para a nossa cidade, chegou nesse ponto? No vídeo de hoje, eu vou atrás de respostas para essas perguntas. Eu tenho esperança de um dia até nadar aqui, quem sabe, né? Será que isso é possível? Vamos lá? Cléber, tudo bem? Prazer. Gente, esse aqui é o Cléber Figueiredo, biólogo e pesquisador, que vai bater um papo com a gente hoje. Cléber, a gente ficou meio chocado com o que a gente viu hoje. Como que está a água dessa Lagoa da Pampulha? A qualidade da água está pior hoje do que era no passado. Foi construída uma estação de monitoramento, de tratamento de água, né? Existe uma oscilação. Tem hora que a qualidade da água está um pouco menos ruim, a água está um pouco mais transparente. Mas, frequentemente, a situação fica muito deteriorada. Um período mais quente, quando começa a chover, geralmente forma aquele lodo verde, que as pessoas têm um pouco de medo ali, que tem um mau cheiro. E isso está pior do que os eventos desse tipo que aconteciam há 20, 30 anos atrás. Está piorando, né? Sim. Qual é o motivo desse odor extremamente desagradável que a gente sente, principalmente quando está quente o tempo assim? Sim, a principal causa desse odor é justamente o crescimento desse lodo verde. De tanto que elas cresceram, elas próprias não estão conseguindo mais se adaptar a esse ambiente, elas se prejudicam, porque começa a ter sombreamento delas próprias sobre elas mesmas e elas começam a morrer. E da morte desses microrganismos, esse tipo de bactéria, quando morrem, elas começam a degradar e dessa degradação vem um mau cheiro. É loucura que a gente vê a lagoa hoje e imaginar que um dia ela já foi limpa, né? Sim. Como é que era essa lagoa? A Pampulha, no passado, ela foi construída na primeira metade do século passado e ela era utilizada para abastecimento da região. Então a água tinha qualidade boa o suficiente para, com tratamento simples, já ser levada até as casas das pessoas. Ela era utilizada para atividades de lazer. A gente conseguiu algumas fotografias do acervo do arquivo público da cidade de Belo Horizonte que a gente viu até um cara de caiaque. Caiaque, exatamente. Essas atividades eram impossíveis. Isso é um sonho, meu Deus! E acontecia. Acontecia. Isso durou até mais ou menos a década de 70. O pessoal que tem avôs, avós que moram aqui nessa região há décadas, provavelmente essas pessoas ingeriram água da Pampulha. Era uma água tratada normal. Em 1980, foi fechada a captação de água para abastecimento das casas e as pessoas passaram a evitar água. Até serem colocadas também as placas, proibindo a pesca, proibindo os esportes náuticos, infelizmente. E aí eu te pergunto, né? Por que a gente chegou nesse póntano? Então, o que acontece é que isso acontece em várias cidades grandes do mundo inteiro, tá? Mas os países que não têm uma política de valorização e manutenção da boa qualidade dos recursos hídricos, eles vão deixando que a situação de degradação vai se ampliando. As cidades vão crescendo em torno do corpo d'água. O corpo d'água é atrativo, as pessoas querem morar próximo aos corpos d'água. Geralmente são regiões muito bonitas, tem a própria fonte d'água em si. Então a população vai se aglomerando nesses locais. E se não tem um controle do que acontece nesse entorno, as pessoas jogam esgoto clandestinamente nos córregos. As próprias obras, mesmo que a pessoa faça o sistema de esgoto todo perfeito, a própria obra de construção das moradias, das indústrias, do que for, as obras de engenharia civil do entorno, vão também gerar degradação. Porque a terra que é removida, esse material acaba caindo no córrego e vai até a Pampulha, promovendo o assoreamento também. Até hoje chega esgoto ali na lagoa? Sim, com certeza. Existe muito esgoto clandestino. Ele cai nos córregos, principalmente, são oito córregos que formam a lagoa. E os oito córregos apresentam locais em que tem esgoto clandestino caindo ali. Nadar ali é sem chance, né? Tem algum risco para a saúde humana? Porque eu já vi gente entrando, até tomando banho ali dentro. Sim, sim. Não é indicado. O que acontece em relação à água da Pampulha é que esse lodo verde, que as pessoas tratam vulgarmente como um lodo verde, é um tipo de bactéria, uma bactéria verde, que cresce na camada mais superficial. E ela pode produzir uma série de toxinas. E essas toxinas, um dos tipos de toxinas produzidos, causam irritação na pele. Tem gente que pesca lá. Também é um problema. Eu nem sabia, o peixe sobrevive ali então, tem peixe? Sim, sim. As pessoas pescam ali principalmente tilápia, é o peixe mais comum de ser tirado dali. Mas tem carpa também. São dois peixes que não são brasileiros, são peixes muito resistentes à condição de degradação da árvore. Já tive a oportunidade de conversar com pescadores para saber o que era feito com esse peixe. Eles falam que uma parte eles vendem no comércio, mesmo em alguns locais, e uma parte eles ingerem. E também não é indicado. Vão ter metais pesados e vão ter essas toxinas que eu falei. Perigo de ingerir isso. Então é um perigo. Eu não comeria um peixe da Pampulha de forma alguma. Aí, eu queria te perguntar, é possível limpar a lagoa da Pampulha? Sim, possível é. É claro que se envolve um custo muito elevado, o que tem sido feito basicamente a remoção de partículas maiores. Mas a água de baixa qualidade está chegando na lagoa do mesmo jeito. Para poder realmente resolver o problema, tem que desviar todo esgoto que cai na lagoa. Não pode mais cair esgoto nenhum na lagoa. Tem que colocar estações de tratamento do tipo terciário, que não é o caso. Acho que também a população tem que ser educada. Deve ter gente que despeja tudo lá. A gente viu computador, bola de futebol, garrafa, tudo. Todo mundo joga tudo ali, né? É necessário mesmo que a população tenha uma conscientização maior. Mas isso tem que passar inicialmente pelo governo, realmente. É um trabalho de educação básica mesmo. Exatamente. A população sozinha não vai chegar muito. Alguns vão chegar à conclusão de que isso é problemático, mas muitos não vão chegar. Então tem que ter uma política mesmo. Tem que ter mais palestras, mais eventos. Se a gente transportasse a pampulha para o centro de Tóquio, a gente poderia imaginar uma condição de qualidade de água melhor do que a gente tem hoje. E se a pampulha fosse no Japão, ela estava ali. Se fosse na Europa, eu também acho que... Existem técnicas que permitam esse tipo de ação. Mas é possível então, né? É possível. Por isso que é importante a gente conscientizar as pessoas para a gente saber que é possível. Claro que é caro, mas a gente precisa pressionar para atingir o que a gente quer. Porque eu acho que o que todo mundo quer, como mineiro, Belo Horizonte, brasileiro, é ligar a Lagoa da Pampulha. Sim, seria uma coisa excelente para a cidade. Eu tenho certeza que vai dar certo. Tomara. Temos fé. Temos fé, né? Não pode perder a fé. Jamais.